Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje eu amanheci inspirada para fazer um jardim interno aqui embaixo da minha escada. Olha, eu vou mostrar para vocês como está esse espaço embaixo da minha escada. É um espaço até grande. Tem esse vasinho que eu tirei a planta para molhar. Esses outros aqui que não tem nada dentro, coloridinho. E estou com essa, com esse Lírio da Paz. Eu comprei esse cachepô aquele dia, se vocês já viram. Mas está muito michuruca esse jardinzinho. E hoje eu vou arrumar algumas plantas e vou montar esse jardim aqui. E eu vou mostrar para vocês, tá? Vocês estão vendo como está agora. E no decorrer do vídeo, vocês vão ver como vai ficar.